Depois de mais velha, começa a ver se eu. Vai lá na escola, fala pro Dilo, viu? Esse meu aqui foi esse aí, o tamanho do cara. Vai ter que emagrecer um pouco, mas tava maluco. Eu quero emagrecer. Vai falar pra Zona Dilo. Vai ter que emagrecer. Você quer gordinha, né? Que é saúde. Fala pra Zona Dilo. Fala pra Zona Dilo, que o tio tá aqui quer ver ele, o tio quer ver ele. E fala pra Cristina vim também. Cristina é da vizinha, é a sobrinha da minha mãe. A gente vai ter que ir junto. A Cristina mesmo. Vai pra mim embora, mas é a bolsa. Eu tô velha. Fala pra Cirlei mandar a Cristina também, que aqui mandou chamar. Senta a boca, óbvio. E a minha sentida faz que ele mandou. E a minha avó também. Até uma da da esquina aí que é casada, ela se criou com nós que é casada, já tem filho e é boi, vó. Pense-se. Uma mulher na força do tio. Olha aqui pra mim, né? Isso. Então não filmou, né? Filmou. Vamos ver depois do corte. Mas todo mundo tá muito sério aí. Tem que fazer cortes da pesada pra dar risada. Tem que fazer cortes. Tem que fazer cortes. desculpa, moça. É. Tremam as bundas lá para lá. Tremam as caralha. E aí? Vão derrubar a moça lá. Todo mundo abraçado aqui, ó. Um abraço, moça, aqui. Vitor, eu não faço assim Não pode apertar muito a moça Devagarzinho De levezinho Não fica apertando a moça Olha o pai Obrigado